tudo bem pessoal hoje vamos falar sobre o uso de as well as as well as é usado quando você quiser mencionar outro item relacionado ao assunto que está discutindo os sinônimos de as well as são, including, along with, in addition to, not to mention vamos ver agora alguns exemplos he published the historical novels as well as a non-fiction study of black people in the United States of America ele publicou romances históricos bem como um estudo de não ficção sobre negros nos Estados Unidos da América it is in her best interest as well as yours é do interesse dela assim como é do seu wearing the right clothes as well as being fit can make all the difference vestir as roupas certas além de estar em forma pode fazer toda a diferença so we provided salary as well as shelter então nós fornecemos salário bem como abrigo they all aware of her contributions as well as her questionable allegiances eles estão todos cientes das contribuições dela assim como as suas alianças questionáveis she knows this show as well as I do ela conhece esta apresentação tanto quanto eu he offers electronic toys as well as rent out video games ele oferece brinquedos eletrônicos e também aluga video games a shop that sold books as well as newspaper uma loja que vende livros e também jornais washing and bathing children as well as chanting nappies lavar e banhar as crianças bem como trocar as fraldas his work he creates historic scenes as well as daily situations I think we should invite your nephews as well as your cousins acho que deviam convidar seus sobrinhos assim como seus primos As organizações têm de se mobilizar assim como sindicatos, juízes, intelectuais e artistas. As well as pode ser traduzido como, assim como, bem como, também, tanto quanto, além de. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima!